A senhora vereadora, agora melhorou, e eu já solicito para a nossa assessora parlamentar, Cristiane Bastia, que faça a leitura da ata 1632, finalizada no dia 20 de junho de 2022. Ata 1633, aos 20 dias do mês de junho de 2022, reuniram-se para a décima sessão ordinária, na sala de sessões da Câmara de Vereadores de Iraí, os seguintes vereadores, foi realizada a leitura da ata 1632, sendo a mesma aprovada por sete votos a favor e uma ausência. Matérias do Poder Executivo Aprovou por seis votos a favor e um contrário, o Projeto de Lei do Poder Executivo nº 039, de 15 de junho de 2022. Aprovou por sete votos a favor o Projeto de Lei do Poder Executivo nº 040, de 15 de junho de 2022. Matérias do Poder Legislativo Aprovou por sete votos favoráveis ao Projeto de Resolução nº 003, de 17 de junho de 2022. Aprovou por sete votos favoráveis ao Projeto de Decreto Legislativo nº 002, de 20 de junho de 2022. Aprovou por sete votos favoráveis à moção de pesar nº 032, de 23 de maio de 2022. Aprovou por sete votos favoráveis à moção de pesar nº 033, de 1º de junho de 2022. Aprovou por sete votos favoráveis à moção de pesar nº 034, de 3 de junho de 2022. Aprovou por 7 votos favoráveis a moção de pesar nº 035, de 13 de junho de 2022 Aprovou por 7 votos favoráveis a moção de pesar nº 036, de 11 de junho de 2022 Aprovou por 7 votos favoráveis o requerimento nº 006, de 20 de junho de 2022 Aprovou por 7 votos favoráveis a indicação nº 007, de 20 de junho de 2022 Aprovou por 7 votos favoráveis a indicação número 008 de 20 de junho de 2022 Espaço das bancadas Vereadora Maristela Panegale do PTB iniciou sua fala dizendo que no momento muitas coisas estão acontecendo no Brasil E que ela está muito contente com algumas coisas que estão se realizando A vereadora disse que Iraí está elevado a um nível estadual Pois pela primeira vez o município terá dois pré-candidatos A vereadora como pré-candidata a deputada federal pelo partido do PTB E o vereador Jadir como pré-candidata a deputada estadual pelo partido do PP E que progressistas e trabalhistas estão unidos na majoritária com o pré-candidato ao governo do estado Senador Raize e a vereadora Tanize Sabino como pré-candidata vice-governadora Disse que esse é o mês da mulher, é o ano da mulher, a vez e o voto da mulher gaúcha Aproveitou a oportunidade para convidar a todos para a festa junina dos escoteiros coroados Que será no dia 25 de junho a partir das 19h Bancada do MDB, Clério Larentes, agradeceu aos presentes e falou que muitas vezes pediu ao prefeito Para fazer um reparo de um valo na rua Castelo Branco E que pelo mau tempo não podia ser feito Porém agora foi reparado e então agradeceu pelo trabalho realizado Também falou de um problema na rua Castelo Branco em frente a casa do Hélio Stefani Então que será feita uma drenagem para resolver o problema Disse que dia 12 esteve na festa da Bela Vista e que não pode ir na Vila Salete Mas que esteve bem representado pelos colegas vereadores que puderam ir na festa Falou que na Bela Vista esteve também com o secretário da saúde e o pessoal do Mercado Feix Falou que a festa estava muito bem elaborada e agradeceu a todos pelo convite Bancada do PP, Franciele Diotti cumprimentou a todos os presentes E parabenizou os colegas que são pré-candidatos a federal e estadual Desejou muito sucesso, disse que entrar na política não é fácil Mas que não se pode deixar abarar pelas críticas Salientou sobre o convite da escola da Santa Maria Goretti Que será sexta-feira e terá a festa junina Convidou a todos os munícipes para se fazer presente Pois é uma festa tradicional na comunidade E encerrou desejando uma ótima semana a todos Nada mais havendo a ser tratado O presidente agradeceu a presença de todos E convidou para a próxima sessão ordinária Dia 4 de julho às 18 horas Eu, Cristiane Baixa, assessora parlamentar, lavrei a presente ata Muito bem, algum vereador queira se manifestar contra a ata Considerando a ata Está em apreciação Não havendo manifestação Nós vamos colocar a ata em votação pelo sistema Vamos liberar a ata e vamos Eu tenho que ver onde é que está o meu sistema aqui Que eu não estou Como é que eu vou controlar isso aí Muito bem Já tem 4 votos, 5 votos Está faltando 6 votos, faltando 7 votos Então nós temos 6 votos favoráveis A ausência justificada Pela essa mesa E acatada por essa mesa da vereadora Maristela Que não estará na sessão E com uma abstenção Do vereador Nelci Francisco Andamaral Que estava também com a ausência Na última sessão Justificada E homologada pela presidência Considerando isso Nós vamos agora Colocar A nossa Ana Paula Rodrigues Para fazer A leitura das matérias do poder executivo Legislativo E assuntos de diversos Antes, saudar O sempre vereador Diotti Evidentemente, né? Está presente mais uma vez Pai da Francieli Também registrar a presença Do secretário da saúde É o Mano Morges Presente nessa sessão E o ex-suplente de vereador Desta casa Fernando Radaeli Mais conhecido como Alemão da Zenita Ou, segundo o Paulo Martins O alemão dos outros Esse é o Fernando Radaeli Que também foi vereador Nesta casa Dito isso, eu passo a palavra Para a vereadora Ana Paula Rodrigues Boa noite a todos Projeto de lei Número 041 De 29 de junho De 2022 Autoriza o executivo Municipal A investir recursos Financeiros Em quadra esportiva Na área indígena Caigang Destinar recursos Atrasados da saúde Recebidos do Estado Autorizar a restituição Abertura de receita E de créditos adicionais Especiais E da outras providências Projeto de lei Número 042 De 29 de junho De 2022 Autoriza o executivo Municipal A contratar servidor Para atender As necessidades temporárias De excepcional interesse Público E da outras providências Projeto de lei Número 043 De 29 de junho De 2022 Autoriza a alienação Das ações Da empresa telefônica Brasil SA E da outras providências Projeto de lei Número 044 De 29 de junho De 2022 Autoriza o poder Executivo Municipal A abrir crédito Adicional Especial Por auxílios E convênios E superávit Financeiro No orçamento Vigente E da outras providências Projeto de lei Número 045 De 29 de junho De 2022 Ratifica E convalida Termo de transferência De bens recebidos Do Estado Autoriza custear Despesas Com Videomonitoramento Incluir programa E ação No plano Plurianual E lei De diretrizes Orçamentárias E abrir Crédito adicional Especial Por superávit Financeiro No orçamento Vigente E da outras providências Moção De pesar Número 037 De 2022 De autoria De todos os vereadores Amparados Nas normas regimentais Propõe moção De pesar A família De Valdir Do Prado Ribeiro Pelo seu falecimento Ocorrido No dia 10 De junho De 2022 Moção De pesar Número 038 De 2022 De autoria De todos os vereadores Amparados Nas normas regimentais Propõe moção De pesar A família De todos os vereadores De todos os vereadores Amparados Amparados Nas normas regimentais Propõe moção De pesar A família De Edson Luiz Monteiro Pelo seu falecimento Ocorrido No dia 26 De junho De 2022 Seria isso Senhor presidente Nós temos indicações E requerimentos Também Verdade Indicação Número 009 De 2022 O vereador Jair Barros da Silva No uso De suas atribuições E dentro Das normas regimentais Indica Ao poder executivo Municipal Para que seja Feita Manutenções Nos aparelhos De ginástica Localizados No calçadão O vereador Indicação Número 010 De 2022 O vereador Gilson Gonzatti No uso De suas atribuições E dentro Das normas regimentais Indica Ao poder executivo Municipal Para que seja Revista E instalada Luminária No final Da rua João Paulo Localizada No beco Dos merêncios Desculpa São Paulo São Paulo Bem como Seja executada A obra De melhoramento Do acesso Via BR386 O vereador Gilson Gonzatti Amparado Nas normas regimentais Requer que seja Aprovado Por essa casa Legislativa A convocação A convocação Da senhora Secretária Municipal De Assistência De Desenvolvimento Social E Habitação Roseléia Vanderleia Gueno Para que compareça A essa casa Apresentar o planejamento De 2022 De sua secretaria Especialmente Dos programas ativos E valores Destinados Aos mesmos Requerimento Número 008 De 2022 O vereador Gilson Gonzatti Amparado Nas normas Regimentais Requer que seja Aprovado Por essa casa Legislativa A convocação Do senhor Secretário Municipal De Saúde Edson Borges Do campo Para que compareça A essa casa Apresentar o planejamento De 2022 De sua secretaria Especialmente Dos programas ativos Bem como Dos recursos recebidos Requerimento Número 009 De 2022 O vereador Gilson Gonzatti Amparado Nas normas Regimentais E que era O chefe Do poder Executivo Para que seja Aprovado Por essa casa Legislativa Que informe Através Do setor Competente Quanto ao Andamento E execução Da obra Da construção De ala Em concreto Na ponte Do Rio do Mel Interior Do município Conforme Memorial Descritivo E planta Da obra Licitada No dia 11 De novembro De 2021 No valor De 92 mil R$ 429 R$ 429 E 35 centavos Correspondências Recebidas Assunto Liberação De recursos Financeiros Senhor Presidente Em cumprimento Ao artigo Primeiro Da lei 9.452 De 1997 Comunico A vossa excelência A liberação De recursos A esse município Por intermédio Da ordem Bancária Para crédito Na conta Corrente Daí ali Diz o Conta Do banco Do Brasil No valor De 45 mil E 410 reais Referente Ao cronograma De desembolso Do convênio Cadastro Ciaf Destinados A execução Do objeto Pactuado Conforme O processo Atenciosamente Bruno Caetano Pinto Assunto Convido Senhor Presidente Senhores Vereadores E servidores Legislativos Municipais Para participação No 14º Erco TCR Rio Grande do Sul Frederico Westphalen Frederico 29 de junho 2022 Prezados Senhores O Tribunal De Contas Do Estado Do Rio Grande Do Sul Por intermédio Da sua coordenação Regional De Frederico Westphalen Vem por meio Deste convidar Para participação No próximo Dia 7 de julho De 2022 Quinta-feira Durante todo o dia Do 14º Erco Encontro Regional De Controle E Orientação Voltado aos 55 Municípios Vinculados A Regional Do TCR Rio Grande do Sul Nesta cidade Tendo por local A URI Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E das Missões Campos Frederico Westphalen Rio Grande do Sul Das 9h Às 5h Não É isso aí mesmo Vamos para o espaço Agradeço A nossa secretária Da mesa Ana Paula Rodrigues Quero passar agora O espaço Das bancadas Cinco minutos Bancada PTB Não Vamos para a bancada Do PP Vereadora Franciele Diotti Que ontem Estava na festa Da Gorete E disse que estava Muito elegante Como sempre Muito obrigada Senhor presidente Começar a noite De segunda-feira Assim é bom Recebendo elogio Então cumprimento A todos os presentes Colegas vereadores Vamos cumprimentar Em especial O nosso secretário Da saúde Edson Borges Ducanto Ao alemão Fernando Radaeli Que está aqui Nos visitando Hoje também Meu pai Seu Diotti Presença ilustre De sempre E também Cumprimento Todo mundo Que está Nos ouvindo Pela Rádio Marabá Nos assistindo Pelo Facebook Então ontem Eu e o vereador Clério Estivemos representando A Câmara de Vereadores Lá na Maravilhosa festa Em Santa Maria Gorete Uma festa Muito boa Deu gosto De participar Carne de primeira Que aí O churrasco bom Que estava lá Nossa Muito bom Parabéns A comunidade lá Que a comunidade Da Gorete Tem meu coração Não só por eu Trabalhar na escola De lá Mas porque Gosto muito Do pessoal De lá É um pessoal Simples É um pessoal Humilde Que batalha Que faz a coisa Acontecer Então estão de parabéns Pela organização De ontem Que a festa Estava muito boa Deixa eu mandar Os abraços Especiais Hoje Quinta-feira Quinta-feira Eu dei uma passadinha Lá na casa Da Mayara Chequim Nossa querida Mayara Que está em Recuperação Do acidente Que ocorreu em novembro Do ano passado E a avó Da Mayara Querida Dona Iara Nunes Ela diz que Sempre escuta Os nossos programas Da Câmara De Vereadores Então Um abraço Especial Para Mayara Para Dona Iara Para Marciana Mãe da Mayara Também Tomei uma cuia de mate Lá com elas Quinta-feira E como é bom A gente ir lá E ver cada vez mais A evolução Da Mayara Que o que aconteceu Na vida dela Foi um milagre E que Deus Continue abençoando Muito a vida dela E de toda a família dela Quero mandar um abraço Para mim Ouvinte de sempre Também A Dona Maria Inês Lá da Sanga dos Índios Que ela é mãe Da minha amiga Da Vanessa Lira Ela também escuta Nossas sessões Todas as segundas-feiras Que tem E gostam de nos escutar Então um abraço especial Para elas Nesta noite de hoje Tá Eu vou falar depois Mais sobre alguns Acontecimentos Então no meu espaço Que eu vou para a tribuna Como sempre E por hoje seria isso Senhor presidente Desejar Uma ótima semana Para todos nós E que tenhamos Uma ótima sessão Muito obrigada Muito bem vereadora Vamos passar a bancada Do PT Com a vereadora Não vai falar Então também Não tão elegante Quanto a vereadora Mas que também estava Ontem na festa Da Gorete O meu amigo Que é o Larendes Vereador Clério Larendes Para falar pela bancada Do MDB Obrigado então também Né senhor Rios Mas é óbvio Que não ia ser elegante Para ti né Mas assim ó Boa noite então A todos Boa noite Gilson Colegas vereadores Ouvintes da Marabá Pessoas que nos assistem Através do Facebook E agradecer aqui A presença do nosso amigo Secretário Mano Borges E também O alemão aí Radaelio Um amigo Próximo candidato A vereador Que dele aí né E também nosso amigo Valmir Mas assim Gilson Para completar E complementar Estão fazendo A pavimentação asfáltica Na linha russa Duplo de Caxias E vou dar uma notícia Boa para aquele povo Aquelas pessoas de lá Que seria 750 metros Curido né Pelo projeto E mais uma contrapartida Do município E falando que o senhor prefeito Ele vai estender Mais uns metros Que será Até em frente O senhor Derli Tavares Aproximadamente Tá Então ele vai Vai pôr mais uns 180 200 mil reais Do município Para se estender Aquela A pavimentação asfáltica Até em frente Do senhor Derli Que é a parte mais ruim Mais difícil Daquele calçamento E também Mais uma notícia Boa para nós Aqui de Iraí Para a bancada Seu Gilson também Que é mais um deputado Do MDB ali Deputado federal Alceu Moreira Nos mandou Mais um recurso Dinheiro que está Na conta do município Isso foi o fim De semana passada E eu até diria Que ia ter boas notícias Que são 200 mil reais Na conta do município E agora fazer Somente a licitação Dessas ruas Que vai ser Asfaltada Que é a rua Avelino Dazi Eir Gensibir E claro Com a contrapartida Do município Para completar Essas duas ruas É duas travessas Ao lado do campo Do Iraí Então senhor presidente Agora seria isso Obrigado Muito bem Vereador Kenio Agora vamos passar Para a discussão Dos projetos Do executivo Quero Acho que é O pessoal Da Da comunidade Indígena Hoje tem Tem projeto De interesse Da comunidade Então o pessoal Já veio prestigiar Também né E também Vamos Convocados pelo Jadir Como está dizendo Aqui na Também O senhor Dorvalino Chegando agora Para prestigiar Esta sessão Também quem esteve Hoje aqui Na Câmara de Vereadores Foi o Odemar Zílio Bianco Que veio vender Rifa da festa Do dia 17 Lá na Ramal Da saúde Ele que veio Essa rifa Corre no dia Lá Todos os vereadores Estão convidados Para a festa Do dia 17 E era bom Nós termos Os telefones No silenciosos Ficaria bem melhor Até para fazer Os trabalhos Aqui nesta casa Considerando Que Agora nós vamos Passar A discussão Dos projetos Iniciamos O projeto 041 2022 Projeto 041 É um projeto Que Autoriza O executivo Municipal A investir Recursos Financeiros Em quadra Esportiva Na área Indígena Caigang Destinar Recursos Atrasados A saúde Recebidos Do Estado E autorizar A restituição Da abertura De receita E de créditos Adicionais Especiais Da outras Providências Algum vereador Queira se manifestar Com esse projeto Vereador Jadir Jacinto O senhor quer Fazer a defesa Do projeto Fique à vontade Boa noite Colega vereadores Senhor presidente E os Do público Da comunidade Indígena O pai Da vereadora Franciele E o doutor Do Valir Luiz E o também Está aí Conosco O secretário Saúde E o Fernando Secretário Do UVP É isso Né Gilson Eu gostaria Que Solicitar Os colegas Vereadores Que Ajuda A aprovar Esse projeto Do executivo Que é Bem importante Para a comunidade Caingang Esse local Para ser Atividade De educação Na nossa aldeia Que por muito tempo Que a gente Está esperando Isto Para os nossos Alunos E hoje Para fazer Atividade Educativa Eles Fica Quando chove Não tem Onde local Para eles Fazer A educação Educativa E se tudo Isso Concluir Eles vão ter O espaço Para fazer A educação Física Com os professores Que vão ter Hoje Então eu espero Dos colegas Vereadores Para Provar Esse Projeto Do executivo Que é Por muito tempo Que estamos Aguardando Né Então Essa minha fala Sei que é muito Importante Os colegas Vão ver Que é importante Para a nossa Comunidade Caingang Que vai ser Útil Para nossos Filhos Da aldeia Então era isso Senhor Presidente Muito bem Mais algum Vereador Vereador É o Cid Franciscone Do Amaral Gringo Boa noite Senhor Presidente Boa noite aos colegas Vereadores Também ao público Presente A fala do Jadir É muito importante Esse projeto Aqui Ele dá direito A vocês Que nem tem Os outros Da cidade Não é nada Errado Tem mais que aprovar O mesmo projeto Desse aqui Porque na verdade Se vocês analisarem Não tem que ser Diferente Vocês não precisam Estar no sol Nem na chuva Eu acho que é justo Que se faça Esse projeto E que se aprova Esse projeto Nessa casa Para que vocês Também se sintam Valorizados Para a nossa sociedade Eu acho que é por aí Hoje existe um respeito Muito grande Da Câmara de Vereadores Com a área indígena E também contigo Eu acho bacana É isso que tem que vir Projetos dessa forma Para essa casa Eu acho que nunca Essa Câmara de Vereadores Vai votar contra Até porque É merecido E a gente entende Aí O povo indígena Que está reivindicando Isso aí Merece muito Seria isso aí Cacique Tranquilo Me dá uma palavra Pois não Pois não Eu só queria aqui Esclarecer Se o Executivo Quisesse Utilizar esse recurso Da saúde Do Estado Para o município Para ser uso Na área indígena Ele tinha todo o direito De utilizar Em qualquer outro local Mas ele Como ele conhece A realidade Da comunidade Caingang Aí no antigo aeroporto Então ele Me convidou Para a gente conversar Para que seja feito Esse local Que está há muito tempo Esperando O melhor Para a gente ter Esse espaço físico Para os nossos alunos Vereador Jair Varnos Boa noite Senhor presidente Nobres edis Público aqui presente Ouvintes da Rádio Marabá E todos que não nos acompanham Pelo Facebook Boas palavras Nobre vereador Cacique Esse aí é um valor Do Que o Estado Tinha atraso Com o programa Indígena Exercício De 2014 A 2018 O montante É no valor De 68 mil reais Tá Cujos programas Foram executados E operacionados Na época Com recursos Próprios Do município Então a comunidade Indígena Não teve Não teve Nenhum problema Foi tudo quitado Então como o Jair falou Agora Depois ele voltou Atrás e falou O município não teria Nenhuma Obrigação De fazer E nisso O município Resolveu Dar mais Uma contrapartida Ainda De 70 mil reais 77 mil reais Completando Um total De 145 mil reais Para a cobertura De Deste crédito Acredito Que a comunidade Indígena Realmente Mereça Principalmente Que é Para uma escola Então sou Favorável Sim Senhor Jair Muito bem Mais algum Vereador Queira se manifestar Vereadora Franciene Que bom gente A gente fica Bem feliz Trabalhando Em escola Eu sei Da dificuldade Que é Ainda mais Agora No inverno Quando chove É difícil Assim Com as crianças A gente passar Vamos dizer O tempo todo Dentro de uma sala De aula Ou não ter Um espaço Adequado Para as crianças Poderem Brincar Poder desenvolver Atividade física Então Que bom A gente sabe Jair Que você E a tua comunidade São merecedores Desse projeto Com certeza Vai ajudar muito E a gente Fica feliz É claro Que a gente Vai aprovar Um bem Para a comunidade Acredito Que seja Uma das Talvez a única escola Que não teria um espaço Assim Para praticar Atividade física E é necessário Gente As nossas crianças Precisam disso Não tem como Uma criança Passar O tempo todo Só dentro De uma sala De aula Escrevendo Ou fazer uma atividade Numa sala Os espaços As salas de aula Já são pequenos Então A gente fica Bem feliz E sou totalmente Favorável Colega Vereadora Franciele É a única comunidade Que tem Duas escolas Do município E do estado É a única comunidade Que tem Duas escolas Estadual E municipal Por isso É mais do que merecido Um projeto Assim É algo que Estava faltando Já deveria ter lá Mais tempo Mas Que bom Que bom Que veio a gente Aqui da câmara Ficar bem feliz Seria isso Presidente Muito bem Então dizer que Projeto No valor De 145 mil Para a quadra esportiva Comunidade indígena Vai estar em votação Lembrando também Que o município Já contribuiu Com a comunidade Esse ano Em 37 mil Os recursos Para Os ônibus Né O transporte Do pessoal Então eu vou colocar Não vou colocar Agora nada Vou Vou colocar em votação Do projeto Claro Ficar à vontade A respeito Quando o senhor Falou de transporte Tem os Parentes Da aldeia A ida Ou a volta Então Esses dias Criou No caso Um problema Alguém da cidade Andou dizendo Que Os indígenas Não poderiam Pagar o transporte Mas O município Ele não dá A ida e a volta Então nós escolhemos Ir Ou Só a voltar Ele dá um recurso É Dá um recurso Mas alguém andou Criando uma confusão Com os indígenas Alguém da cidade Querendo criar Confusão Na aldeia Dizendo que os indígenas Não deveriam Pagar A volta Então eu vou falar Então eu vou falar Para o pessoal Da aldeia O seguinte A importância De ter um vereador Que representa A comunidade Depois que o vereador Jadir Se elegeu Nesta casa Muitos avanços Se conseguiu Isso é a representação Uma representação Política De uma comunidade Que até então Não tinha uma representação Então eu quero te parabenizar Vereador Pelo teu trabalho Pela tua dedicação E pela tua representação Junto aos teus Junto à tua comunidade Tá bem? Dito isso Vamos colocar Em votação O projeto 41 2022 Que autoriza O poder executivo Municipal A investir recursos Financeiros Em quadra esportiva Na área indígena Caigang Destinar recursos Atrasados A saúde Recebidos do estado E autorizar A restituição E abertura De receita De créditos adicionais Especiais E da outras providências Em votação Já está votado Enquanto eu falei Aqui Todo mundo votou Projeto Aprovado Por sete votos Vamos para a discussão Do projeto 042 042 2022 Que autoriza O executivo Municipal A contratar Para atender Necessidades Temporárias Necessidades Temporárias De excepcional Interesse público E a outras providências Fica o poder executivo Autorizado A contratar De forma Emergencial Visando atender Necessidades Temporárias Um assistente social Padrão 9 Carga horária 40 horas Semanais Pelo período De 12 meses Podendo ser Prorrogar por igual Período Enquanto perdurar A necessidade A necessidade Em discussão Projeto 42 2022 Vereadora Ana Paula Boa noite a todos Público aqui presente É um prazer Ter vocês aqui Acompanhando a nossa Sessão de hoje O pessoal de casa Que nos escuta Pela Rádio Marabá Ou acompanha Pelo Facebook Colegas Esse projeto Ele é para Contratação E o pessoal Cobra muito Da gente De que forma Que vai ser feito Então a gente Já conversou Sobre isso Mas gostaria De expor Novamente Que no momento As contratações Elas estão sendo Feitas por Ordem de classificação De processo Seletivo Que já foi feito Então no momento Não vai ter Vaga para pessoas Que não fizeram Esse processo seletivo Mas em conversa Com o prefeito O senhor prefeito Ele deixou Ele nos falou Que a partir de agosto Metade do ano Junho Seria feito Através de De concurso Então a gente Gostaria de deixar Dito E esperamos Que as próximas Contratações Que serão feitas Elas sejam feitas Através de concurso Para dar oportunidade Para quem não participou Do processo seletivo Para que possa fazer Esse concurso Seria isso Senhor presidente Muito obrigado Ok Mais algum vereador Só lembrando Que o artigo Parágrafo único Do artigo primeiro Ele fala Nas contratações Emergenciais Será observada A ordem de classificação Em processo seletivo Simplificado Número 02-2021 Vigente Para a área Da saúde Vereador Nelci Francisco Nido Amaral Senhor presidente Nessa casa Teve Nós tivemos Alguns questionamentos A respeito disso Com o senhor prefeito Municipal E me chama a atenção Que ele faz Uma contratação Para um ano Podendo ser Para mais um ano Eu não estou entendendo Se ele prometeu Nessa casa Que seria feito Um concurso público A partir do segundo semestre Desse ano Eu não consigo entender Por que tem que se contratar Uma pessoa Para dois anos Por que não seis meses Mais seis meses Ao menos Até o fim do ano E ele resolvesse o problema Como foi combinado Com essa casa Que seria Saia concurso público Então tem umas coisas Em que chama a atenção Dois anos Daí não dá para entender Se vai sair concurso público Ou não vai Um ano estaria bom Seria só isso Mais algum vereador Queira se manifestar Vereador Clério Larentes Creio Gilson Que no ano político De eleições Não creio eu Que não se pode fazer O concurso público De repente ele não lembrou Que teria O ano eleitoral Creio eu Mas Daí seria então O ano que vem Mais algum vereador Não havendo De toda maneira Daria Daria tempo igual Por seis meses Por mais seis meses Daria lá na metade Do ano que vem Só isso que eu Eu achei que poderia ser diferente Não Tudo bem Vereador Jair Barbos Eu entendo A sua reivindicação Vereador Mas aqui Ele não quer dizer Que ele é obrigado Daqui a 12 meses Renovar a convocação Então No primeiro momento É 12 meses Podendo Ou não Se abrir o concurso Ele não vai renovar Mas se acaso Não abrir Ele está Autorizado A renovar Por mais 12 meses É Entrando Como é que é Concurso público Eu acho que ele perde A validade Então Esse que A partir de quando Abre o concurso Esse que perde A validade É isso Perfeito Mais algum vereador Só solicito Quando o vereador Queira se manifestar Solicite a presidência A palavra Tá Para nós Seguirmos o nosso regimento Projeto 42 Em votação Projeto aprovado Por unanimidade Óbvio que é dos presentes Faltando a vereadora Maristela Então aprovado Por sete votos Vamos ao projeto 43 2022 Que autoriza Alienação das ações Da empresa telefônica Brasil S.A. Da outras providências Em discussão Algum vereador Queira se manifestar É um valor aqui Que o município Pode alienar Um valor de R$ 1.552,98 Que são ações Da telefônica Brasil Algum vereador Queira se manifestar Não havendo Vamos colocar Em votação Projeto de lei 43 2022 Projeto aprovado Por sete votos Projeto de lei 044 2022 Autoriza O poder executivo A abrir crédito Adicional especial Por auxílios E convênios E superávit Financeiro No orçamento Vigente E da outras providências É recurso Da defesa civil No valor De R$ 45.410 E mais Aquisição De máquinas E equipamentos Agrícolas No valor De R$ 118.474 Com R$ 10 Em discussão Projeto 44 2022 Não havendo Manifestações Vamos colocar Em votação Projeto 44 2022 Projeto aprovado Por sete votos Projeto 45 De 29 de junho 2022 Ratifica e convalida O termo de transferência De bens recebidos Do Estado Autoriza Custear Despesas Com Videomonitoramento Incluir No programa E ação No plano Plurianual E lei Diretrizes Orçamentárias E abrir E abrir crédito Adicional Especial Por superávit Financeiro No orçamento Vigente Da outras Providências Algum vereador Queira se manifestar Quanto a este Projeto 45 Não havendo manifestação Vamos colocar o projeto Em votação Quero parabenizar Nossa assessoria Desta casa Pela dinâmica Na colocação Dos projetos Em votação Parabéns Para as meninas Que estão nos Assessorando Nesta casa E também O nosso assessor Que está Fazendo Toda a transmissão Pelo Facebook Projeto 45 De 29 de junho 2022 Aprovado Por sete votos Vamos passar Então Para as moções Vamos fazer As moções Em Vamos votar Todas as moções Agora Moção 36 37 38 39 40 Vamos votar Em bloco Em votação As moções De pesar Número 36 37 38 39 40 Votação Em bloco São moções Assinadas Por todos Os vereadores Desta casa Está faltando Um voto Ainda Que é a Dona Vereadora Ana Paula Muito bem Aprovado Por sete votos Vamos aos requerimentos Números 070809 2022 Também Vamos votar Em bloco Em votação Os requerimentos Aberto A votação Requerimentos De zero De número 070809 Aprovados Também Vamos aos espaços Dos vereadores Inscritos Então Está aberta A partir de agora As inscrições Para as manifestações Dos senhores E das senhoritas Vereadoras Nós temos Cinco vereadores Para se manifestar Eu já tenho aqui A classificação Dos vereadores Nosso sistema Está um pouco Lento Está no tempo Ainda Por isso Está bom Faltam 24 segundos Ainda Para encerrar O tempo De inscrição E nós temos Que aguardar Lembrando Que a próxima Sessão Acontecerá No dia 15 De julho Uma sexta-feira Às 18 horas Oportunidade Que nós vamos Ter também A apresentação De uma Tela Para a escola Do legislativo Que é um outro Projeto Que nós vamos Lançar Neste Segundo semestre No meu Aqui Vamos ver Como é que vai ficar O meu Não aparece aqui Apagou tudo Mas vamos lá Apagou lá também E aí O que que deu Aí no sistema Vereador Clério Larentes Por 10 minutos Para uso Da palavra Da bancada Do MDB Senhor presidente E colegas Vereadores E ouvintes Quero aqui também Parabenizar E agradecer A presença Dos nossos Colegas Indígenas Que estão aqui E falar um pouco Nosso amigo Presidente Gilson Dos eventos Que teve Da semana Do município Dos 89 anos De emancipação Política Administrativa Tivemos Vários eventos Aí Começando Então aí Tinha Final De futebol De salão Com Com O CMD Na linha de frente Promovendo Esse campeonato Municipal Muito bem Promovido Então aqui A gente quer Agradecer Em nome Do presidente Vilmar Luiz Leito Maninho Pela boa Condução Deste campeonato Agradecendo ele A gente agradece Os demais Membros Que fizeram parte Dessa comissão Dessa Dessa diretoria Do CMD É Muito bem Elaborado E falando Com o Maninho Com o Vilmar Ele Tem ideia Eu pedi também E dei umas ideias Para ele Para que se faça Campeonato De bochas Bochas rolado E 48 Tem também De sinuca Mas De princípio Seria esses dois Então a gente Aqui já pede Para as comunidades As pessoas Que tem Seus locais Pode ser individual Que vão vendo Para ser feito Se inscrever E fazer inscrição Logo após Liberar Para que se tenha Esse campeonato Municipal Também De bochas E de 48 Nunca se teve Creio eu Aqui em Iraí Então vai ser Pela primeira vez E a gente Já teve Algumas ideias Dos outros municípios Da região Principalmente de Santa Catarina E passei Ao presidente Do CMD Então isso vai Movimentar Além dessas festas Do interior Depois da pandemia Está movimentando Muito bem E precisa também De recursos Para as comunidades Além disso Vai ter Esses eventos Esses campeonatos E onde também Ali se encontra Muitas parcerias E a gente fica Com mais amigos Mais amizades ainda Dentro do nosso município E ajuda em tudo Também Tivemos Uma corrida Rústica E um sucesso Em torno De 200 pessoas De atletismo De atletas Correndo Nessa corrida E agradecer Então aqui A pessoa que esteve Na linha de frente Promovendo O senhor André E outras pessoas Ligado no grupo Papa Legos Inclusive chegou Agora o Marcelinho Que tirou O quinto lugar Na categoria dele Mas a categoria dele É uma categoria Forte Ele é jovem Mas ele vai longe É um piá Tá treinando Bastante E o senhor Rockbueira Tirou o segundo lugar Estava com gripe Senão seria o primeiro lugar Então a gente Agradece Essas pessoas Também Além disso Tivemos O ciclismo Agradecendo aqui Então A pessoa Do César Balen E Alphas Bikes E também A PAI Que promoveu O almoço De meio dia Pessoal Com 201 Pessoas 201 pessoas No ciclismo Então a gente Agradece A todas Essas pessoas Que promoveram Os shows Também do município Agradece A administração Municipal A administração Municipal E todos Que promoveram E ajudaram A promover Esses eventos Dos 89 anos Do município De Iraí Também Juntamente Nossa amiga A Franciele Estivemos Na Gorete Ontem Depois desse evento Aqui na cidade Fui pra lá E na festa Da padroeira Padroeira Da Santa Maria Gorete Onde a gente Tem uma amizade Muito boa Com aquela Comunidade Então agradece A todos Daquela comunidade Em nome Do Paulo Favareto O presidente Agradece A todos Que colaboraram Que fizeram Uma belíssima festa Uma festa De qualidade Carne boa E além disso E além disso Os vereadores O senhor O senhor O senhor Vitorino, que trabalha lá na Secretaria de Obras. Vocês sabem que teve três enchentes em 45 dias. E eu passei várias noites aí, baixada e região aí, conversando e vendo, e me encontrei várias vezes com o senhor Vitorino, vendo e levando informações às pessoas desses locais mais baixos e trazendo as informações, que alguém informa ele das baragens, informa ele, certo? Ele é o responsável, sei lá, o vício passou para ele e ele informou para essas pessoas se deveriam sair de suas casas ou não. Então, é um agradecimento também ao Vitorino, que fez esse belíssimo trabalho durante essas três enchentes. Então, a gente agradece a ele também e, senhor presidente, agradeço o espaço. Muito obrigado e uma boa noite. Muito bem, vereador. Vamos passar agora, vereador Jair Barros. Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Nobres, edis, público aqui presente, ouvintes da Rádio Marabá e todos os pessoal que nos acompanham pelo Facebook. Sr. Presidente, gostaria de dar os parabéns aos organizadores dos eventos em comemoração aos 89 anos do município de Iraí. Tanto as festas, quanto o campeonato de futsal, a rústica dos 89 anos e o circuito norte do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. O nosso amigo Marcelinho, que participou da rústica e ficando em quinto lugar. E gostaria que esses eventos não parassem. Eu entendo, a cidade foi bastante movimentada. No domingo tinha muita gente, tanto na rústica quanto no ciclismo. E que o município, através do executivo, olhe com carinho para todas essas pessoas que, com tanta dificuldade, eles fazem os eventos. Eu acho que a gente não pode pensar só na participação de fazer eventos em Iraí. Mas também, de alguma maneira, um apoio financeiro para essas pessoas que vão fora de Iraí representar Iraí. Esse pessoal da rústica, do ciclismo, eles têm um gasto, gente. Então vamos pensar, o executivo tem dinheiro. Tem dinheiro, está sobrando no livro, está demonstrando. Então acho que a gente tinha que pensar, pensar nessas pessoas que estão sempre colocando a cidade de Iraí em primeiro lugar. Então esse seria o meu pedido. E por hoje seria isso, senhor presidente. Quero desejar uma boa semana a todos e até a próxima. Muito bem, vereador. Vamos passar a palavra ao vereador Nelci Francisco Nido Amaral da bancada do PTB. Eu estive observando a respeito dos ônibus escolares. Os ônibus escolares têm um ônibus que faz um trajeto da Antônio Vila Nova ali, e ele sobe aí na mecânica do sebo, ele sobe à esquerda ali. Ele tem que dar, às vezes, até dois réis ali para poder subir aquilo ali. Cheio de criança dentro e começou a virar até um risco. Teria que ir até lá. O executivo tem que perceber essas coisas e ir lá e abrir um pouco essas... Se vai subir ali, abrir um pouco a rua para que esse ônibus não precise parar ali, que uma hora dessa vai acontecer alguma coisa ainda. A gente não torce contra. Que fique claro, a gente vê, às vezes, as coisas um pouco antes que os outros. Porque eu vi quanto é difícil pegar um ônibus ou um caminhão carregado e, às vezes, ter que dar um réis em um lugar tão desnivelado como é aquilo ali. Teria que dar uma melhorada ali. Também queria pedir ao executivo que desse uma atenção especial para a nossa comunidade da Curticeira. A comunidade da Curticeira teve, agora, a Festa da Apulenta e a gente pôde sentir o quanto faz falta o mesmo ar que foi dado às outras comunidades, que fosse dado uma atenção especial para a comunidade da Curticeira e botar do ar lá também, já que é uma das únicas comunidades que faz uma festa que está no calendário municipal. E lá a gente sentiu o calor, estava quente. Quem participou, viu. Então, assim, todas as comunidades ganharam. Então, vamos cuidar com carinho essas comunidades aí que têm a vontade de crescer junto com o município. Eu ficaria muito feliz se fosse atendido pelo senhor prefeito municipal. Também, bastante reclamações na nossa cidade desses cachorros que ficam soltos, que correm atrás de motoqueiro. Ou, essa semana, parece que andaram quase derrubando uma família que estava numa moto, um pai e uma criança. Então, eu não sei mais a quem, muitas vezes, não sabe como fazer esse tipo de situação. Mas tem muito cachorro correndo atrás de moto no centro da cidade. Isso está muito complicado para quem anda de moto aí na cidade, tá? Também convidaram a todo mundo, falando em eventos municipais. Isso é muito bonito de ver, no caso do Marcelinho, da equipe dele, que saem daqui e pagam até a van para levar. Faz mais ou menos um ano e pouco atrás, eu comentei sobre isso. Eu falei que o executivo deveria ver um projetinho para que vocês pudessem sair, ao menos, costeado nessa parte. Ver se tem possibilidade. A gente não sabe também se há ou se não há. A possibilidade de se costear, ao menos a van que leva vocês para jogar, para correr. E, assim, outras coisas também que acontecem no município. É bom comemorar quando esse pessoal vem para a nossa cidade correr, mas isso aí tem o nome sempre de alguém na frente, né? Senão, não vem. Se você não for lá convidar, se não for participar lá, eles também não vão vir aqui. E aí que entra o grande X da questão. Então, tem que parabenizar, assim, ao Estrapasson, esse menino que está aí. Na época, também tinha o Gerson da banca, mais algumas pessoas que correm. Então, a gente fica muito feliz de ver que trazem esse povo para o município, mas, às vezes, as pessoas não sabem o custo que tem isso, né? Então, a gente fica pedindo ao Executivo que esses projetinhos são simples de se fazer e que se façam para se dar um apoio a essas pessoas que saem do nosso município. Dia 17 e 18 também teremos os gaioleiros a ir aí, né? Dia de setembro. Convidar todo mundo para se fazer presente. Vai ser uma festa muito bonita, eu tenho certeza. A organização deles é fantástica. E aí entra aquele grande X da questão que está em discussão pela cidade inteira. Área de preservação permanente, né? Lá foi mexido, foi mudado para não ter problema com a área de preservação permanente, mas a gente percebe que em vários lugares ainda não chegou essa lei. É só para alguns que chegam primeiro. Então, a gente não sabe como é que funciona essa lei. Tem que ver de onde que vem. Agradecer também ao meu deputado, Aluísio Clasmo, que mandou para essa casa, para esse vereador e também para o Tonho Zanato, o Romir Bielski, mais um carro novo que já está sendo usado na Secretaria da Saúde a partir da semana passada, com a participação do município de 10 mil e 100 mil do deputado. Também pediu ao Executivo, na Vila Lourde, a escuridão tomou conta lá, teria que ver se há a possibilidade de trocar algumas lâmpadas na comunidade da Vila Lourde, que ficou todo mundo no escuro lá. Deu um problema, acho, em alguma parte da luz lá, tem que ver o que dá para se fazer. Hoje quero mandar um abraço especial para um senhor de idade, que muitas vezes a gente esquece de lembrar dessas pessoas que viveram nesse Iraí há muitos anos atrás, que foram os balseiros do Uruguai. Então, hoje eu tenho aqui uma... Eu quero parabenizar de coração o meu amigo Zé Maria, pai do meu amigo Gelson, ele que é pedreiro da nossa cidade, um pedreiro de gabarito, faz muito serviço bonito. Então, hoje o meu abraço especial vai para esse menino, vai para esse senhor aí. Eu acho que a gente deveria rebuscar algumas histórias desses balseiros, para a gente poder contar até para os netos da gente um dia, porque a história desses caras é muito bonita. Temos também, acho que também o Gustavo, que também fez algumas travessias aí. Eu gostaria muito que a gente pudesse comunicar, condecorar essas pessoas que fizeram essas travessias do Rio Uruguai, chegar lá em São Borja com esses balsos. Então, eu fico muito feliz, muito honrado de ter essas pessoas no nosso município ainda vivos. Então, eu quero deixar meus parabéns para eles e dizer desde já. A população de Iraí também, a gente precisa se conscientizar muita coisa, sabe? O pessoal pensa que o vereador pode resolver muita coisa, e às vezes tem coisas que a gente não está ao alcance da gente. Quando a gente quer cobrar um vereador, a gente tem que se informar qual é a função do vereador. E eu disse aqui esses dias e torno a repetir, os vereadores podem lavar as mãos, de repente, um ano inteiro, para mostrar para a população o quanto é importante o trabalho de um vereador. E nesses projetos que vêm para essa casa aqui, que a gente percebe, não é uma briga política, é uma questão de diferença de opiniões e que a gente precisa mostrar isso para o povo. A minha opinião não é essa, eu não acho que é prioridade, o outro acho que é. Mas uma coisa a gente tem que convir. Cada um, na sua opinião, foi para isso que nós somos eleitos. E o povo botou nós aqui para cuidar dessa parte. Então, eu, particularmente, eu tenho uma visão bem tranquila quanto ao Executivo, não é do meu partido, mas eu não tenho nada contra o prefeito municipal. Eu só quero que as coisas aconteçam e o município fique mais bonito. E às vezes passa despercebido. Eu sei que é muita coisa, às vezes, para o prefeito cuidar, mas às vezes tem secretariados que poderiam abrir um pouquinho mais os olhos e cuidar das coisas que pertencem a cada secretaria. Eu pedi aqui a respeito da creche ali, para mudar alguma coisinha ali, para aquele pessoal não ir direto pela rota do lado esquerdo, que o Ardessa vai acontecer alguma coisa com as crianças. Na descida do colégio, que foi montado lá na vila, quem vem daquele lugar lá de cima, vocês sabem, vem em uma velocidade, na saída do colégio, o Ardessa vai acontecer alguma coisa. Lombada. É sério, lombada. Seria isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a todo o povo e presente. Sejam sempre bem-vindos nessa casa. Obrigado. Muito bem, vereador, gringo da ambulância. Agora vamos ouvir a Ana Paula Rodrigues. Eu serei breve. Hoje de manhã, ao acordar, eu acredito que todo mundo viu as notícias do acidente que aconteceu nessa madrugada com uma van levando a saúde, levando um pessoal de Constantina, onde faleceu uma família. E eu gostaria de deixar aqui a minha solidariedade, o Partido dos Trabalhadores também se sensibiliza muito. E a gente gostaria de deixar um forte abraço para o pessoal, para a comunidade de Constantina e os familiares. Gostaria de parabenizar o pessoal que leva o nosso nome, o nome do nosso município, para vários locais, sem contribuição, vai com o seu dinheiro próprio. Então, gostaria de parabenizar esses eventos que vocês trazem para a nossa cidade e quando vocês levam o nome da nossa cidade. Ontem aconteceu esse etapa-circuito norte do Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina, que contou com a presença de 200 ciclistas da região. E ele foi organizado pelo César Balen e com o apoio do grupo Alpha Bikers. E o valor das inscrições, eles foram revertidos 50% para a PAI. Então, olha como é bom a cidade cheia e com uma atitude tão bonita dessas, onde vai colaborar com a PAI. A gente fica muito feliz com essas atitudes e a gente tem que reconhecer. Outra coisa, eu vi no Facebook, até procurei agora, nas redes sociais, como o vereador Gringo falou, é complicado para o prefeito enxergar tudo. Por isso que ele tem secretário de obras, secretário de saúde, que é para cada um ser os braços direito e esquerdo dele para poder levar os problemas que tem na comunidade até ele. Para que não fique o pessoal jogando pedra ou batendo em Facebook, mas tem coisas que são tristes mesmo. Eu vi que o pessoal da Antônio Vila Nova colocou um vídeo onde a situação da estrada ali é precária mesmo. Então, a gente pede que o Executivo dê uma analisada lá e vê o que possa fazer, porque, infelizmente, tem locais que estão intransitáveis. A gente espera que o Executivo dê uma olhada e tome uma atitude. Seria isso, senhor presidente, gostaria de agradecer pelo espaço e desejar uma ótima semana para todos. Valeu. Muito bem, vereadora. Vamos passar a palavra agora ao vereador Paulo Martins, o homem que está com uma mola, mais uma mola agora. Tinha uma no mês passado e cada mês está botando uma mola agora, né? O dia vai sair pulando aí. Boa noite. O vereador, desculpa a brincadeira, mas que bom lhe ver. Bem de saúde. Boa noite, presidente Gilson, seu nome. Quero cumprimentar os colegas vereadores, colegas vereadoras, público aqui presente, Marcelinho, nosso grande corredor, ficou em quinto lugar. Estou aí, Marcelinho. Parabéns a você e toda a equipe. Não vou citar nome, porque é muita gente. Então, em seu nome, parabenizar a todos. A meus irmãos caigãs que estão presentes. Nosso time, o que houve lá que não foi para a final, hein, Anja? Mas parabéns a toda a equipe também que participou do salão lá. Meu sempre colega, Romir Diotti, obrigado pela sua presença. A meu grande amigo, Fernando Radaeli, obrigado pela presença. E parabéns a esse trabalho tão importante que você faz na UVB lá, Fernando. Parabéns a você e toda a equipe da UVB. Aos ouvintes da Rádio Marabá e nossos amigos do Facebook. Quero começar parabenizando também nossos colegas Jadir e aos colegas vereadores que aprovamos hoje aqui de forma unânime o projeto tão esperado, né, pela comunidade lá, onde vai ter um espaço amplo, um espaço com segurança para aquelas crianças que possam desenvolver um bom trabalho com atividades escolares lá. E é onde também terá o espaço a nós, brancos, a participar também de alguma atividade lá, né, está conversando com o Jadir aqui, a possibilidade dos brancos também poderem usar aquele espaço. Então, mais uma vez, parabéns, Jadir, a você, esse grande batalhador, que nem falou com o presidente Gilson, representante a área indígena, mas representante os brancos também. E nós, brancos, agradecemos a esse teu comprometimento com toda a comunidade iraíans. Presidente Gilson, eu, aqui, para dar os parabéns aos colegas vereadores que estão participando das festas, onde eu falei que eu não poderia participar porque eu passei por duas cirurgias. Então, parabenizo vocês por nos representar. E a partir do dia 17, na ramal da saúde, então, começarei a participar de festas também. Dizer ao Bianco que o pessoal aqui estava combinando de reservar mesa e carne, o Keir ficou responsável pela carne, né, Keir? Então, Bianco, vamos estar presentes lá, os colegas vereadores, convidar a comunidade em geral de iraí, que participe também da festa lá na ramal da saúde. Um abraço ao seu Arino Lopes da Silva, que está no aniversário hoje, vai pagar um socoleno de churrasco para nós. O Marino lá da Barra Grande dos Fóli, que está nos ouvindo, o nosso grande amigo Galocha, mandou aqui um zap também, está participando. Obrigado, Galocha. E a nossa colega Maristela. Um abraço para ela, todos nos ouvindo, nós assistindo. Ela que está em viagem. Obrigado, Maristela, pela participação. Parabenizar também, presidente Gilson, como os colegas falaram aqui, esses eventos que ocorreu no nosso município aqui, com vários eventos muito bons. uns não pude ir à noite, porque estavam me recuperando, mas estive na sexta participando no ginásio de esporte, na final ali. Olha, fazia anos que a gente não via o ginásio quase lotado com esporte. Que bonito de ver o pessoal jogando, as crianças se divertindo, famílias participando. Que nem falou o Jair, tomara que não pare, que continue, né, Jair? Com as atividades esportivas, em várias modalidades, que o Neuqueia está sugerindo, dando ideia. Tenho certeza que o CMD fez um ótimo trabalho e continuar a fazer esses eventos, que leva, leva o nome de Iraí, como vem o pessoal de fora assistir. Muito bom. Foi muito bom para a nossa comunidade iraiês. Hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ah, senhor presidente, eu me esqueci. que dia 7 de agosto tem festa lá na Doroteia. O pessoal também mandou aqui, agora convidando nós para participar. Seu Ivo Guena, dona Neuza, mandaram o recado, então, para o dia 7 de agosto, a festa lá na Doroteia. Obrigado. Muito bem. Vamos passar a palavra para a vereadora Franciele, que vai usar a tribuna. Dia 28 de agosto tem festa na Sanga Meneghete também. E assim vai ter festa. Nós vamos divulgando todas as festas aqui. Na medida do possível, vamos participar também. Muito boa noite a todos novamente. Cumprimentar, então, o pessoal que chegou depois. O pessoal lá da área indígena, sejam sempre bem-vindos. Ao Marcelinho também, que eu não havia cumprimentado. E olha só o pessoal no Facebook, gente, está bombando. Vou mandar um abraço lá para o Pedrinho, grande Pedro Radaeli. Um abraço para ti, que trabalha lá no Posto Borges. O Raul de Andrade também, ex-vereador, está nos acompanhando aqui. Tem bastante gente. Dona Lúcia Pedroso também. O pessoal está ligado aqui na nossa live no Facebook. Obrigada, gente, pela audiência. Eu vou começar, então, falando. A gente vai começar com notícia boa, com sonhos realizados. Início de um sonho de muito tempo lá da comunidade da linha Roncador. Comunidade que tem todo o meu coração, que eu residi lá 22 anos agora. Mancador, ficou papai e a mamãe morando lá no Roncador, né? Não moro mais lá, mas é a minha terrinha natal. E dizer que foi iniciado, gente, a abertura das valetas e já começou a distribuição lá das mangueiras, tá? Para a tão esperada água, que o pessoal está aguardando esse tempo todo. Uhul, né, Paulinha? Graças a Deus, agora vai. Então, eu queria convidar os colegas vereadores para, se possível, amanhã, depois das quatro e meia, a gente ir lá, né, para dar uma olhada como é que está ficando, dar uma fiscalizada. E agora, então, se Deus quiser, até mais daqui a um tempo, vai todo mundo ser abastecido com a tão sonhada água lá, que o pessoal merece. Deixa eu mandar um abraço também para a Mária, a nossa vereadora, a nossa colega, pré-candidata a deputada federal, a Maristela, que está nos ouvindo também, ela está em viagem, né? Já iniciando, assim, o seu, sua tour, sobre a sua pré-candidatura. E dizer, gente, que sobre a saúde do nosso município, tá? Nós, vereadores, junto com o executivo, a gente não está fechando os olhos para os problemas que existem. Nós estamos passando por um momento muito difícil, sim. Inclusive, a demanda aumentou muito, tá? Nesses últimos meses, vamos falar mais especificamente nos últimos dois meses, assim, que iniciou o frio, né? E a busca por contratar mais profissionais de saúde, mais médicos, ela segue todos os dias, tá? Pelo executivo, conversando com o prefeito, antes de vir para a sessão, todos os dias ele está tentando entrar em contato com alguém. O pessoal acaba recebendo, muitas vezes, propostas um pouco melhores, né? Onde talvez tenham que trabalhar menos, vão ganhar um pouco mais e acabam indo para outros municípios. A gente sabe que faculdade de medicina é uma faculdade cara, então, não tem como o pessoal sobreviver. O nosso município é um município pequeno, apesar de pagar um bom salário. Eu achei que o salário para os médicos aqui está um salário bem razoável. Mas, só para deixar claro aqui para vocês, que em 20 dias, tá? Uma médica, na nossa unidade básica de saúde, aconteceram 680 consultas, tá? Em 20 dias. Então, em média, nessas 680 consultas, a médica atendeu 34 pessoas por dia. É bastante, gente. E ninguém está livre, né? De pegar esses vírus aí da gripe, que a gente sabe que tem pessoas que... Eu mesma fiquei com uma tosse por quase dois meses seguidos, agora me recuperei. Mas tem gente positivando do Covid ainda, tá? É um vírus que nós vamos ter que conviver, infelizmente. É um vírus, talvez, infelizmente, veio para ficar. Mas é profissionais da saúde, que também é positivo, profissionais de educação, motoristas. E aí, quando acontece de alguém que trabalha assim, sempre tem que colocar outra pessoa no lugar, né? Porque essa pessoa não pode continuar trabalhando. Então, a gente sabe que está complicado a saúde, assim. Só que tem coisas também que o pessoal andou exagerando um pouco, assim, alguns comentários. Não tudo, mas algumas coisas foram exageradas que andaram comentando por aí. Então, a gente está trabalhando para isso, tá? Ninguém fechou os olhos, a gente não está escondendo. A gente sabe que está passando por um momento crítico na saúde. Não em questão de remédios, por exemplo, porque eu ouço falar de municípios vizinhos, Planalto, Ametista, Alpestre, enfim, que o pessoal que mora lá comenta assim, nossa, não tem, realmente não tem remédios no postinho de saúde. E a nossa cidade, graças a Deus, eu não ouvi até agora comentário negativo nenhum sobre remédios, tudo que as pessoas precisam ali. A nossa farmácia do posto de saúde é bem abastecida. Então, que bom que continue assim, né? Só precisamos lutar cada vez mais para melhorar na qualidade, no atendimento médico, né? Mais profissionais na medicina, no posto de saúde e no hospital. Sobre o concurso público, colega gringo e a vereadora Paulinha também que falou, o prefeito tem sim intenção, tá? De fazer nesse segundo semestre do ano agora, né? Então, ele tem até dezembro para fazer. Ele diz que a intenção dele é fazer. Não sabemos se vai ser possível fazer ou não, esperamos que sim, pois tem muitas pessoas que estão se preparando, estão estudando para um concurso público e é mais que justo, né? Afinal, quem faz uma formação, uma graduação de quatro, cinco anos, se prepara todo esse tempo e depois que se forma, continua estudando para passar num concurso e ter um salário digno, né? Para a faculdade que fez. Então, esperamos que dê tudo certo e que possa ser feito esse concurso ainda esse ano. Queria agradecer também, então, a comunidade de Bela Vista, que nos acolheu ontem, né? Eu e o vereador Clério, que a gente almoçou junto com o pessoal lá. Uma parceria muito boa. E parabenizar novamente a comunidade da Gorete pela organização, tá? Que foi... Estão de parabéns. Muito bem organizada a festa. Que continue assim, né? Que só sucesso. Falando das festas e festas que tem, então, dia 17 tem na Ramal da Saúde e dia 24 desse mês de julho tem também na comunidade da Vila Lourdes, que é a comunidade que eu resido agora, tá? É a famosa festa do Colônia Motorista. Então, a gente também estende o convite a todo mundo que possa participar lá na comunidade da Vila Lourdes dia 24 agora de julho, tá ok? No hoje, então, seria isso. Desejo uma ótima semana a todos. Um forte abraço a todos os ouvintes. E qualquer coisa que precisarem, nós, vereadores, Câmara Municipal, estamos à disposição de vocês, tá? Nos procurem, nos liguem, nos mandem um WhatsApp, nos mandem um áudio. Talvez a gente não vai, já de imediato, responder vocês, porque a maioria, todos aqui, tem outra função, né? Outra ocupação, além da vereança. Mas a gente sempre vai dar um jeito. Então, muito obrigada. Muito bem. Obrigado, vereadora Franciele. Vamos passar a palavra agora ao vereador Jadir Jacinto, nosso cacique da área indígena. Boa noite, mais uma vez, colegas vereadores, público presente, senhor presidente. E eu quero aqui falar, que seja, como registro, né? Que essa semana, conversei com o coordenador da CESAI, que aqui nesta casa foi anunciado a rede nova para a comunidade de Caingang, né? Então, ela já foi licitada, com certeza, semana que vem já vai estar sendo anunciado, quem ganhou essa licitação de 1 milhão e 700, que vai ser feito a extensão de rede de água nova na comunidade de Caingang. Então, isso é, porque nesta casa foi falado, né? Então, já quero falar mais uma vez, que os colegas que fiquem também por dentro do assunto, o que acontece ali na aldeia, né? Então, isso logo vai ser anunciado quem ganhou a licitação para fazer o serviço ali na aldeia. E outro assunto é sobre o ventaval que passou no município em janeiro, mas foi final de janeiro, né? Muitas casas foram destelhadas aqui na cidade, ali na aldeia. E, com certeza, já foi feita a licitação, já foi comprado algumas telhas e vai ser já as famílias que ainda estão aguardando vão receber as telhas essa semana, até sexta-feira. Alguns já vão receber as telhas nas suas residências, né? Então, isso é a minha fala. E outro também é que o assunto do nosso campo de futebol na aldeia, né? Já estão... A pessoa que foi contratada para plantar as gramas, já está plantando as gramas, já está trabalhando lá. Conforme quem está trabalhando e plantando as gramas, dentro de três meses, já vai estar bem fechada a grama e logo a comunidade de Cainganho vai estar jogando a sua própria... promovendo torneios, convidando as comunidades... nas comunidades do interior, aqui na cidade, nas vilas, promovendo também um torneio, um campeonato, né? Na nossa região. Assim como já acontece aqui na cidade, os campeonatos, os torneios que vêm de outras aldeias, sempre foi promovido aqui no campo da juventude. e esse movimento vai ser... Depois que concluir o campo, esse movimento vai ser levado para a aldeia, né? Alguns vão achar falta desse movimento na cidade, né? Mas a comunidade sempre esperou esse campo, né? Foi muitos que já passaram por aqui e falaram que campo vai ser construído e essa vez não ficou por conversa, né? Está acontecendo, é demorado, mas os recursos públicos, ela funciona assim, ela é demorada. Então, que cada comunidade que tem a sua solicitação feita para o executivo e é demorado, mas ela chega, acontece. Então, é só ter paciência com os recursos públicos que nós recebemos, né? Então, essa aqui é a minha fala, que fica registrada. Se for na próxima sessão, já vou estar divulgando o nome da empresa que vai trabalhar na aldeia para fazer a nova rede d'água para a comunidade do Caingano. Muito bem, vereador Jadir. Gostaria de só... Eu fico feliz que a comunidade indígena tenha o seu próprio campo de futebol e, às vezes, fico um pouco chateado também que a grama vai ser plantada primeiro lá do que no campo do Iraí, né? Começou primeiro no campo do Iraí e vai ser plantada primeiro na comunidade indígena. Mas eu sou favorável, sempre fui parceiro do pessoal que joga o futebol. Eu acho que a comunidade indígena merecia há muito tempo um campo de futebol lá. Tá? Valeu. Vamos passar a palavra ao vereador Gilson Gonzatti. Senhor presidente, seus vereadores, público aqui presente, quero saudar a todos. Primeiro, também quero iniciar minha manifestação falando dos 89 anos do nosso município de emancipação política e parabenizar já também a nossa assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores. Que eu fiquei sabendo da história de Iraí, por exemplo, que o primeiro prefeito, isso já é conhecedor, somos, né? Que Vicente Dutra foi o primeiro prefeito, mas que o município foi instalado dia 13 de agosto de 1933. Está no site e no Facebook da Câmara de Vereadores essa história que eu não sabia quando tinha sido instalado, por exemplo, a prefeitura de Iraí, né? Foi a emancipação política dia 1º e no dia 13 de agosto já tinha prefeito no município. Parabenizar a todos os envolvidos pelo evento, acho que é importante essas manifestações culturais que foram apresentadas, jogos, esportivos, ações das mais diversas que foram apresentadas como a rústica, como o ciclismo, como todas as pessoas, como eu falei, envolvidas nessa festa, é importante isso. É importante divulgar, trabalhar, fazer com que as pessoas cada vez mais se integrem. E eu, como empresário da cidade que sou, a minha empresa fez uma homenagem a Iraí no dia do aniversário com um vídeo saudando o Iraí pelos seus 89 anos e quero aqui saudar o autor da obra, né? Que é o Joniel que tem feito um trabalho de assessoria para o Hotel Iraí e fez aquele vídeo, colocou a música com a Camila cantando, muito bonito, muitos elogios e foram compartilhados muitos. Eu acho que é assim que nós temos que construir a nossa cidade, cada um ajudando de uma maneira, saudando de uma maneira, fazendo do que o nosso Iraí seja falado, bem falado e buscado aí cada vez mais oportunidades. No dia 10, que tem festa, dia 10 é domingo, tem a festa da colheita, da colheita na comunidade evangélica e o presidente Zankowski coloca que as fichas podem ser adquiridas na hora. Então, domingo, próximo domingo, dia 10, todos convidados para essa festa da comunidade evangélica, onde são todos bem acolhidos, evangélicos e católicos também, nessa integração da sociedade na festa da colheita, tradicional festa da nossa comunidade evangélica do município de Iraí. Também, como já foi falado aqui no dia 17 de julho, nós seremos a festa na Ramal da Saúde, já foi bem falado aqui e vamos estar também presentes. Tenho falado seguidamente e vou usar esse espaço sempre para falar de empreendedorismo. Eu acho e acredito que cada um que faz um pouquinho pela cidade já está fazendo muito por todos nós. E vou puxar a brasa para o meu assado iniciando. Hotel Iraí construiu onde era seu estacionamento um pavilhão que vai abrigar daqui a uns dias de inauguração da agropecuária da Cote Fred. E com certeza vai dar mais condições para a cooperativa ampliar o seu mercado, dar mais emprego, gerar mais renda para o município e ali também dar mais condições de expandir. E é assim que tem que ser. eu quero falar que hoje eu visitei um empresário, um jovem empresário, o Jackson. É o Feinstein, que tem um projeto para colocar um posto de molas na entrada da cidade. Ele que gastou mais de três mil cargas de material para nivelar o terreno, onde era a propriedade do Tonhão, do Tonho do Vinildo, foi adquirido pela família e ele há quatro anos já está fazendo. E agora ele está buscando o apoio do município, sim, porque eu fui lá conversar com um empresário que pretende empregar quatro pessoas, serão menos os quatro para ir embora para outro município para pegar o ônibus, mas precisa de um apoio. E eu acho que nós temos que conversar com o executivo, lá precisa um piso, precisa uma rampa, precisa banheiro, nós temos que ver aonde e como que o município pode incentivar o empreendedorismo local. E é assim que nós estamos fazendo, é assim que precisa fazer, mas com ações que nós queremos manter os nossos jovens e o Jackson, o jovem de 24 anos, manter, além de manter no município, ele está criando uma empresa, que já tem empresa, e vai criar empregos, e vai ter condições. E aí, conversando, inclusive, com o vereador Jair, e eu propus isso já para o empresário, quem sabe, nessa contrapartida de apoio do município, nós, ele tem mais um terreno ao lado, do lado desse pavilhão, para se fazer um estacionamento para os caminhões que ficam na rua central da cidade. Tudo tem um custo, então, nós teríamos um local que poderia abrigar esses veículos que ficam na rua central, na avenida central da cidade, na Flores da Cunha, e, em contrapartida, nós poderíamos, com certeza, ajudar esse empresário a tocar esse negócio, ele vai fazer, pode levar mais alguns anos, quem sabe, para ele conseguir fazer o que nós poderíamos fazer numa ajuda, num auxílio. Se auxilia tantas empresas, ou se dá tanta concessão aqui no nosso município, para pouco resultado, para pouco retorno, aí, quando nós vemos na entrada da cidade, um local que foi transformado, que era um lixão, um ferro velho, hoje é uma empresa, e vai ser uma empresa, uma bela empresa, ou seja, muda o aspecto da entrada da cidade, nós temos essa obrigação, no meu ponto de vista, de fazer esse auxílio, de buscar esse auxílio, de buscar todas as maneiras de contribuir com esse jovem empresário que está acreditando em ir aí. Também dizer, senhores vereadores, que nós hoje inauguramos de uma forma simbólica a nova, a nossa biblioteca legislativa. Infelizmente, não vi nenhum vereador comentando sobre a nossa biblioteca, mas eu vou comentar, porque eu acredito na educação, eu acredito na pesquisa, eu acredito que é através dos livros ou da pesquisa que nós vamos transformar também as pessoas. e ali fala que os livros não transformam as pessoas, mas as pessoas se transformam através dos livros. E é assim que tem que ser. Então, por isso que eu sempre digo a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vamos começar. Daqui a pouco, amanhã, depois vamos ter um computador, uma impressora para os jovens virem pesquisar, fazer sua pesquisa também na internet, porque esse é o caminho. Mas nós temos que ter essa convicção, e eu tenho essa convicção, e a mesa hoje presidida por nós nessa Casa Legislativa tem essa convicção que nós precisamos integrar cada vez mais a sociedade na Câmara de Vereadores. E a Escola Legislativa, que inclusive recebemos uma doação hoje, poesias para cada momento, dois do nosso Domingos Antônio Costa, que esteve aqui, vem fazer a doação dos livros, acho que é isso aí. São livros legislativos, são livros de oratória, são livros sobre o que é o papel do vereador, são livros de histórias, de memórias, são processos, códigos de processo, Constituição Federal, está à disposição das pessoas que queiram vir passar algumas horas lendo aqui na Câmara de Vereadores e no futuro pesquisando. Então, eu estou muito feliz com esse dia, 4 de junho de 2022, o dia em que nós oficialmente entregamos à Câmara de Vereadores e à Comunidade de Iraí a Biblioteca do Legislativo. E logo aí na frente, eu tinha essa proposta nesse ano como presidente, de fazer a Câmara Protagonista. E quando eu digo Câmara Protagonista, não é só na boca para fora, não. Nós vamos fazer a diferença e vamos deixar a nossa marca esse ano nessa casa. E agora, no segundo semestre, nós vamos colocar em prática a Escola do Legislativo. Nós vamos colocar em prática a Escola do Legislativo para quê? Para dar cursos para a sociedade aqui, para a gente se aperfeiçoar no nosso trabalho, mas também para integrar com o cidadão e dar o resultado para a sociedade que tanto espera. Acho importante isso. Ao mesmo tempo em que nós vamos fazer integração com outras Câmaras de Vereadores, já está programado no dia 4 de outubro, 4 a 7 de outubro, um encontro de vereadores aqui, Iraí, que nós vamos fazer dentro da Câmara Legislativa. Dentro dessa casa. Para também mostrar por que nós somos exemplo. Nós somos nessa região, não existe nenhuma Câmara, nem nas cidades maiores, com um sistema de votação eletrônica. Não existe, poucas têm a TV na qualidade, TV Câmara, na qualidade que nós temos. A nossa casa, ela é transmitida ao vivo pela rádio local. Então, nós temos, e o entendimento dos vereadores é cada vez mais construir para o município, olhando o município em primeiro lugar. Nós temos esse, tanto é, os projetos novamente votados e aprovados hoje, com discussão, com manifestações, votados em favor da sociedade. Para encerrar, eu quero, senhor presidente, colocar que aqui se falou da rua Antônio Vila Nova, acredito que foi a vereadora Ana Paula e também o vereador gringo. eu tenho esperança porque eu tenho convicção que essa rua vai ser calçada. Foi uma das minhas bandeiras da minha campanha com o apoio e a palavra do chefe do executivo que me prometeu já no ano passado para fazer, depois veio para esse ano e nós vamos cobrar que não seja para o ano que vem, que seja para esse ano esse calçamento tão importante da avenida ou da rua mais antiga de Iraí. Iraí que fez os seus 89 anos, a entrada da cidade no início da sua história era pela Antônio Vila Nova e essa rua precisa ser alargada e precisa ser receber a pavimentação. Nós não vamos parar de cobrar essa ação do executivo para que esse compromisso com aquela sociedade, com aquelas pessoas, aqueles moradores e com a sociedade Iraí seja cumprida assim nesse mandato. Vereador Gringo. Só para... Eu também acredito, senhor Gil, que vai sair essa obra, não tenho dúvida disso, mas até que não sai, que seja dada uma melhorada até para... Porque o próprio ônibus que passa lá está muito sofrido para eles. Então, isso que eu citei aqui, a Paulinha também citou, é reclamação do povo. Então, eu também acredito que saia. Foi palavra do prefeito também para mim, a gente está entendendo essa parte aí, mas até que não sai, a gente queria uma melhoria, uma tapeada, que a gente chama, para ficar melhor para o povo lá. Muito bem, eu te agradeço, mas eu aproveitei a lembrança de vocês quando pedem para melhorar aquela rua num patrulhamento, mas que não se esqueça nunca que nós temos um compromisso com aqueles cidadãos que moram lá e com a cidade e com o município todo e uma promessa de calçamento. Vereador Keio. Gensu, pelo que eu sei, só está se esperando a Corsã fazer os reparos da areia de água para começar o calçamento. É isso. Tudo bem. Beleza? Beleza. Por falar em Keio, quero dizer que eu conversei hoje com o Xuxo Clarentes, que se acidentou no final da outra semana, né? Caiu de uma escada, mas está bem. Amanhã vou fazer a primeira cirurgia, tem que fazer duas, na base do maxilar, aí nessa região. Mas está falando, falou bem, está tranquilo, só teve essa, só é bastante, mas é uma quebra nos ossos da boca, mas está bem, não tem outra, nenhuma outra sequela. E encerrando, eu quero parabenizar o meu amigo, nosso amigo, que já esteve aqui mais do que uma vez, o vereador Valdecir Gonzatti, o Catatau, que acabou de ser eleito presidente da Câmara de Vereadores do Encantado. Ele, que na Câmara era oposição, teve uma votação na metade do ano e se consagrou presidente com o voto de uma colega dele, vereadora, mas da situação na Câmara de Vereadores, a ex-vereadora Iê, que votou junto com os vereadores lá, que faziam oposição na Câmara de Vereadores, dando essa vitória ao vereador Valdecir Gonzatti, o Catatau, para o qual eu quero fazer esse registro. muito obrigado, seus vereadores. Muito bem, senhor vereador Gilson Gonzatti, gostaria aqui de agradecer a presença de todos e convidar para a próxima sessão ordinária no dia 15 de julho de 2022, às 18h. da Câmara de Vereadores, esta feira. Obrigado.